Vem brincar comigo, vem! Alexandre Mária Salve amigos e beleza, sejam bem-vindos ao canal E bom, eu vou assistir aqui um vídeo que foi doado aqui na live Eu tô em off agora, eu não tô em live inclusive Mas eu estarei vendo esse vídeo aqui que foi mandado pra mim Do Alexandre, meu nome dele Ele é do canal Jumentosauro, mas ele tem esse canal aqui secundário que eu não sabia Eu não conheço esse canal aqui, mas provavelmente deve ser um pouco do mesmo que ele já faz Que seria reviews de animes Então, eu estarei vendo aqui alguma coisa que eu estava falando sobre Stainsgate Que foi o anime que eu terminei de ver essa semana, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o chininho Ajuda o negão E bora soltar o play aqui em 3, 2, 1 Play-a Vocês pediram? Cara, do nada vem uma horda de pessoas pedindo um título específico pro ImoReview Sério, parece que tem uma reunião, um conselho pra decidir qual o próximo título todo mundo vai pedir, sabe? E como eu sempre faço o que vocês pedem Esse é o ImoReview de Stainsgate Stainsgate, vamos lá Stainsgate é uma ficção científica adaptada de uma visual novel pela White Fox em 2011 É uma história que retrata a viagem no tempo, então você vê que a porra fica séria logo na premissa E a primeira impressão que eu tive foi Já amei esse cara Aquelas atuações e roleplaying deles são muito divertidos E cá entre nós é um elemento sensacional pra tornar mais notável a desconstrução do personagem depois Não, isso é verdade Mas eles fazem os aparatos mesmo Apesar de todo o exagero do OKB, eles realmente trabalham e criam os dispositivos legais Apesar de serem lutas Só que no meio desses experimentos, eles sem querer criaram uma máquina do tempo Pois é, empresas gigantes gastando milhões pra conseguir algum resultado E eles criam uma na cagada É claro, não é uma máquina perfeita projetada pra isso Mas de certa forma ela realmente interage com o passado E a linda da Crisso vem pra se meter nessa história Bom, durante um tempo o anime mantém um ritmo que eu não consigo descrever com outra palavra Além de interessante Eu vejo muita gente reclamando que o início dele é muito lento Mas cara, tem que ser lento Ficou ótimo desse jeito Eu gosto de como o anime não se preocupa em sair expandindo o problema E deixar tudo fodão logo de início Ele tem calma O anime fica bastante tempo só explorando aquilo que ele já tem antes de ir adiante E eu acho isso muito bom Isso faz você valorizar essas coisas Então o anime logo de cara já me consumiu por completo E não me deixou parar de assistir Ah, no meu caso, como eu vejo animes aqui semanalmente Teve muita coisa que eu ficava boiando Por quê? Porque eu não via seguidamente Até cheguei a explicar isso em live Que eu tenho esse problema No caso, foi um anime que me pediram pra assistir em live Mas eu não via seguidamente Tipo, ontem eu vi dois episódios Hoje eu vejo três Amanhã eu vejo cinco Não, eu fui na segunda-feira Que era o dia que eu tava vendo Eu via cinco, seis episódios Aí na outra segunda eu via cinco, seis episódios Aí tipo, nesse intervalo de tempo Eu acabava esquecendo de alguns detalhes Então assim, se você for ver esse anime Caso você não tenha visto ainda Veja seguidamente todos os dias Não deixe passar muito tempo Porque senão você se perde depois Como eu, no caso, me perdi em muita coisa Mas de fato, já pelo início que ele falou aqui Concordo com ele O anime tem uma pegada bem devagar Tá ligado? Embora os primeiros acontecimentos No primeiro e segundo episódio Você já nota que o negócio Já é uma parada séria Tá ligado? Mas mesmo assim Não é uma coisa de fato corrida Pode ser que pra uns ou outros Tipo eu, por exemplo Eu demorei um pouquinho pra Como é que eu posso falar? Não pra gostar Não é isso Eu gostei do anime já de cara Sim, já achei interessante a premissa Mas pra pessoas que já é um pouco mais ansiosa Por assim dizer Que no caso Às vezes, no meu caso também Já gosta de ver logo a ação e tal E a parada acontecendo Se você for desse jeito Pode ser que você estranhe Mas continua vendo Porque realmente vale a pena Cara, é muito bom o anime Tem pessoas dizendo que você tem que suportar o início lento Pra depois se apegar mais à história E eu discordo demais Eu já adorei logo de início Ele cria uma base muito grande Aí como eu falei Aí vai de pessoa pra pessoa Eu não fui logo de cara Embora eu achei maneiro pra caraca a premissa Mas não vou enganar Não foi logo de cara Que eu falei Caraca, olha que anime Não, não foi Tá ligado? Eu acho que eu comecei A ter esse pensamento aí A partir do quinto episódio Assim, de caraca Vamos consumindo aqui Pra ver o que vai acontecer de fato O que vai acontecer depois Lidando muito bem com os experimentos Com de mails Sem fazer você perder o interesse Em momento algum O AKB percebe que a porra é séria De verdade Quando ele se dá conta Que apenas ele mantém as memórias Das outras linhas de tempo Já que cada de mails Um mandado altera a realidade E a situação é tão bizarra Que você fica tenso Mesmo as mensagens Sendo bem superficiais E tá certo Afinal você tá mexendo com o tempo É tudo muito problemático E o anime cria Uma ambientação perfeita Pra te deixar tenso Com cada de meio O mandado Eu amo como o anime É bem sem cor Sabe? Ele é todo cinza Isso é uma atmosfera Simplesmente perfeita É exatamente o que o anime pede O clima exala A tensão o tempo todo Verdade E essa ambientação sem cor É sensacional Essencial eu diria A White Fox Fez bem pra caralho Pra vocês terem noção De como é importante Pega por exemplo O Shingeki no Kyojin É tudo bege Sabe? Quase não tem cor nenhuma E aí você vai pra por exemplo O Cold Geese O enredo é todo dramático Mas a ambientação É toda colorida Sabe? Eu particularmente Acho bizarro Então sabe? É muito importante Essa ambientação de cor Sim Bom, mesmo sendo um anime Muito bem Tem até uma parada Que vocês podem ver depois Eu não sei se eu deixo Aparecendo aí Sei lá Vou ver se eu faço isso Mas tem essa questão Realmente tanto em cinema Série Filme Não importa Desenho E tal Sempre tem influência De cores Se você ver uma cor Vamos supor Igual no caso do Coringa Do primeiro filme Do Coringa Do Joaquim Phoenix Você vê que nos momentos Que parecia ser de alucinação dele A tela ficava com uma cor mais esverdeada Não ficava tipo totalmente verdão Mas ficava tipo Com as partes assim Esverdeada E você percebia isso Por quê? Porque parecia ser algo da cabeça dele Parecia não Era coisa da cabeça dele Indicando alucinação Indicando maluquice mesmo No caso do personagem Então essa parada de cores É bem interessante realmente Pra pensar E perceber Pra você entender o contexto Daquilo que você está assistindo Code Gears Eu assisti em live também Já tem um tempão Mas de fato O que ele falou é verdade É bem coloridinho mesmo Pra um anime Que tem um contexto de guerra Tá ligado? Já deveria ser Uma paleta assim Um pouco mais Ou acinzentada Ou talvez avermelhada Também em algumas partes Porque muitas das vezes Esse vermelho também remete A perigo Não só Na verdade ele remete A muita coisa Dependendo do contexto Remete até a amor também Tá ligado? Ou chama Ou algo do tipo Mas as vezes há perigo Algo iminente Que está prestes a acontecer Que vai dar merda Tá ligado? É tipo isso que eu já vi uma vez Sobre a cor vermelha Ou deixar cinza mesmo Também com uma coisa mais morta Por assim dizer Mais neutra Sei lá Bem dramatizado Ele ainda é gostoso de assistir É agoniante E ao mesmo tempo confortável Sabe? Real Eu acho que o que faz isso ser possível São os personagens Porque o plot da parte séria É bem denso Mas ao mesmo tempo Você acompanha a história Vendo as otaquices do Daru Criando aquele alívio cômico As implicâncias do Okabe e a Cris Um com o outro E a Mayuri Ah, a Mayuri Ela é tão fofa e tão inocente Que derrete nossos corações Ela é uma ótima quebra de clima Sabe? As vezes eles estão discutindo Um negócio bem tenso E ela vem com uma ideia Meio sem noção Ou com um papo bem simples E fofo Então dá aquela quebra Sabe? É impossível não adorar essa guria Ela não faz muita coisa diretamente Nas situações Mas a importância Ela só faz Tuturu toda hora A importância dela é gigantesca E guardem essa parte Porque eu vou trazer a tona depois Então o anime segue Com esse ritmo bem inquietante Sabe? Cada vez que um de meio é enviado Todo mundo perde as memórias Só o Okabe mantém elas E isso é muito angustiante Você se sente muito na pele dele Imagina só Ninguém lembra daquilo Só você É bizarro Até que o cenário do anime Começa a ficar cada vez menos confortável E as coisas que eles mudam Deixam de ser detalhes pequenos E viram problemas bastante reais Vai ficando muito desconfortável Cada de meio enviado É mais uma diferença que faz Então vai acumulando Alteração sobre alteração Problema sobre problema É agoniante E como eu disse A ambientação do anime É sensacional Pra criar essa tensão É perturbador Incomoda Sabe? Bom Além do enredo notável Dá pra gente destacar Diversos fatos interessantes Como por exemplo Diversas referências à realidade Tipo o John Titor Ele realmente apareceu No ano de 2000 Dizendo que veio de 2036 Claro Não tem como a gente saber Se ele de fato Era um viajante do tempo Eu particularmente Não acredito nisso Mas ele apresentou Vários fatos Que deixaram bem verídica a história E ele apareceu Criando computador da IBM lá Assim como em Steins Gate A CERN também É uma empresa que de fato existe Por sinal O professor da minha namorada Trabalha lá Então sabe Legal essas diferenças Outra coisa O anime se passa Com apenas nove personagens Sério Eu nunca vi um anime Tão foda Com tão pouco personagem Só nove cara Quer dizer Se você contar A filha do Mr. Brown O pai da Faze O pai da Chris E o pai do Luca São treze né Mas A produção visual do anime É ótima Eu amo a ambientação da série A animação e efeitos visuais Também são muito bons As vezes em que a trilha sonora Se torna bem notável Ela deixa a cena muito densa As músicas são densas e tristes E funciona muito bem Ah Um detalhe que eu acho Que o anime deveria ter Os personagens Trocarem de roupa É claro que isso não chega nem perto De ser um defeito Mas pô Starsgate é um anime realista Seria legal se eles aparecessem Com roupas diferentes Estão sempre com as mesmas Eu acho que só não fazem isso Porque ia possibilitar a possibilidade Que detalhe né O protagonista aí Com um jaleco branco Do início ao fim É um jaleco bom isso aí Entrou uma poeira ali Mané Erros de continuidade Na hora de ficar voltando né Mas pô O anime já é todo complicado E tem uma direção sensacional Pra vários detalhes Roupa ia atrapalhar tanto assim Ah Que seja Bom galera A gente chegou naquele famoso momento Onde começam os spoilers Então se você não assistiu Starsgate Sai daqui Sério Não vale mesmo a pena Ver os spoilers Vai assistir Você não vai se arrepender Ah e se você quiser Ver a conclusão da análise Só aquele final assim Resumindo Sem nenhum spoiler O tempo do vídeo é esse aqui Bom As coisas começam a ir bem E eles criam uma máquina De pulo no tempo Que por sinal É um conceito genial Pra caralho Eu não sei se já é algo manjado Nas ficções de viagem no tempo Ou se Starsgate inventou isso Mas é inteligente pra cacete Você converter suas memórias em dados E enviá-las pro seu corpo no passado Isso faz com que seja possível Voltar no tempo Sem uma viagem física Cara Simplificou demais Isso é verdade E o anime ainda dá uns detalhes Um tanto técnicos De como funciona Porque ele podia simplesmente dizer Que eles fizeram a máquina lá E pronto Mas eles explicam Que usam o tal do Eleticida Cern E transmitem através De frequências sonoras Ou algo assim Por isso que ele usa Fone de ouvido E por isso que ele sempre volta Pra um momento com o celular Então foi um processo Bem detalhado Mais ponto pro anime Bom E aí tudo certo Eles estão comemorando Mas como nada É perfeito O Okabe começa a receber Umas mensagens Meio que de ameaça O que é outro detalhe interessante O vilão de Insta Não tem personificação O problema né O mal do anime É uma coisa completamente Sem imagem E não é presente fisicamente E isso é meio assustador E enfatiza mais ainda A atmosfera sombria do anime Até que em certo momento O anime ganha Uma atmosfera muito estranha Você nem sabe O que vai acontecer É só a Mayuri Falando do relógio dela Mas a direção do anime É tão foda Que mesmo sem nada de mais Sendo mostrado Você fica desesperado Por alguns segundos Seu coração bate mais rápido E tudo que se passa Na sua cabeça é Fodeu Olha como a produção é importante Gente Ainda não aconteceu nada Mas só a ambientação Da cena já te deixa Com o cu na mão Até que encerrando Esses segundos de tensão Do nada Eles são abordados Por uns homens armados Contratados pela CERN E essa cena É um marco muito foda Porque mudou completamente A seriedade da situação Até agora A gente mexia com o tempo Mas fazia tudo as escondidas A gente tinha uma zona De conforto Sabe Mas agora a porra Ficou séria de verdade O clima do anime Muda completamente É uma quebra muito forte Principalmente Pelo que acontece a seguir Vocês lembram O que eu falei Sobre como a inocência Da Mayuri Derrete nossos corações Pois é Aquilo não só serviu Como recurso Para balancear O ambiente das cenas Toda essa personalidade Meio infantil Adorável Da Mayuri Serviu para esse momento Eles vão levar Sobre custódia O Daru A Kabeia e a Chris Mas a Mayuri Não tem participação Nenhuma nesse negócio De máquina do tempo O que faz com que Ela seja apenas Uma pessoa desnecessária Que sabe demais Então Muitas palavras Adeus Cara Essa parte foi tensa Pra caraca Eu também não estava Esperando isso Pra quem ver Pela primeira vez Isso acontecer Cara Você toma um choque Tá ligado Porque como ele falou A personagem Ela é fofa Pra caraca E ela é só irritante Quando fica com esse negócio De Toda hora Tá ligado Mas cheirando nisso Ela é fofíssima demais É uma personagem lindinha Pra caramba Fofinha Pra caramba Tá ligado Não tem a participação Num projeto De fato Mas quando você Vê isso aí Essa parte acontecendo Você toma Aquele choque De realidade Caraca Tipo Dá até aquela sensação De Mano Não importa se a pessoa É boa Ou ruim Todo mundo Tá de passagem Vai morrer Do mesmo jeito Não adianta Você vai morrer De alguma forma Não sabe como é Que você vai partir Você vai partir Dá essa sensação Em você Tá ligado Você vê uma personagem Que tipo Não fez nada de errado Pra ninguém Não teve nem participação Nos projetos E vai e sofre isso Tá ligado Então Dá essa sensação Na gente também Tá ligado Quando você vê isso Eu particularmente Achei isso Na hora O anime já exalava Essa atmosfera Bem densa E decorria Um enredo agoniante Só nessa brincadeira De ficar trocando De linha do tempo Só que agora Ele resolveu Ir além Ele começou A jogar o clima Do anime Lá pra cima De certa forma Tava tudo dando certo E aí Deixou cair Foi uma catarse Tão grande Que você fica Sem palavras Impactante E é logo Com a Mayuri A mais inocente A mais pura Dali A que menos merecia Se fosse qualquer Outro personagem Qualquer outro A cena ainda podia ser boa Mas não seria Tão impactante Quanto foi O fator Mayuri Deu um peso Tão grande A essa cena Que você não sabe Se chora Se se desespera O episódio Acaba nesse cliffhanger E você fica Sem reação Esse foi um ponto Tão bem colocado No anime Sabe Foi na hora certa Com o personagem certo Não é como se o anime Gostasse de ficar Brincando com o tempo E fugisse das consequências Quando desse merda Não Ele leva a sério O pessoal da cena Veio atrás O anime já surpreendeu Com aquela situação Do pessoal armado E tal Já deu aquele surto E ainda fazem isso Sério gente É fantástico Mas graças a susurra Eles conseguem uma brecha E acabam inaugurando A máquina de pulo no tempo De uma forma bem mais tensa Do que a gente imaginava E aí começa o ciclo infinito Do Okabe Para tentar salvar a Mayuri Ele cancela a festa E tenta fugir da Cerne E proteger a Mayuri Mas ela morre De todo jeito Mesmo quando os homens armados Não são envolvidos Ela se acidenta De alguma forma E sempre morre É o destino E isso começa A desconstruir o Okabe É a primeira vez Que a gente vê ele Tão sério Sem toda aquela atuação Ele chora E se desespera E isso impacta A falta do roleplaying dele Destaca muito A seriedade da situação Olha como é importante Saber trabalhar Com a estrutura dos personagens Essas cenas são muito densas E ele continua voltando Muitas e muitas vezes Mesmo sem nenhum progresso Mesmo sabendo Que não vai conseguir Fazer nada Para salvar ela Isso é agoniante Demais O anime te põe muito Na pele dele Você entende o desespero E sente aquela impotência Dá muito nervoso Essa sensação De impotência Desespero E como se esse Okabe Sério Já não fosse Desconstrução suficiente Do personagem O anime vai mais a fundo Conforme aumenta O número de tentativas dele Ele vai perdendo emoção Cada vez que ele volta Ele vai se matando Mais por dentro Ele até para De se desesperar Apenas fica sem expressão Esperando ela morrer A morte dela Não afeta mais ele Aí ele volta de novo E nem se apressa Apenas fica pensativo Num canto Isso dá muito nervoso Cara Ver ele se destruir assim Ele se acostuma Ver ela morrer Não tem mais o que fazer Ele fica apenas adiando Esse destino O anime brinca Com seus sentimentos Cara Ele te dá aquele susto Com os homens armados Chegando Te deixa desesperado Quando a Mayuri morre E aí te deixa com medo Conforme ele vai tentando Evitar a Siren Levando ela Te deixa aflito Com aquela impotência De saber que ela morre sempre E não dá pra fazer nada E aí te deixa triste Tira suas esperanças Vendo a cabeça destruindo Tentando lidar com aquilo Sabe? É muito pico de emoção O Steisgate Te tem na palma da mão Quando você assiste Até que Sem contar que O nível de depredo Desse cara Foi a mil né E se pá Ainda passa pra gente Tá ligado? Cristo repara isso E vai falar com ele E ele resolve se abrir E contar tudo pra ela Pela vigésima quinta vez Cada vez que ele precisa Falar com ela Ele tem que contar Tudo de novo Isso tá muito nervoso Imagina só Bom Então a Cristo teoriza Que eles estão presos Em uma corrente De linhas do tempo Que sempre tem o mesmo destino O que eles chamam De convergência Do campo de atração E a Suzurra ouve E confirma a teoria dela O Okabe acabou entrando Nesse campo de atração Com linhas de tempo paralelas Que compartilham O mesmo destino Pra alguma coisa em específico No caso A morte da Mayuri E pra você sair Dessa corrente de linhas Do tempo que matam a Mayuri Você vai ter que sair Pelo mesmo lugar que entrou Ou seja Você vai ter que desfazer A alteração que te colocou Aqui nesse campo Mas pra isso Você tem que estar Na linha do tempo Que você usou de entrada Sabe? Pra ir pro zero Você tem que estar no 1 A gente tá num fluxo De várias linhas do tempo Que levam pra morte da Mayuri Claro que tem várias saídas aqui Mas a única que a gente conhece É aquela linha do tempo Que você usou pra entrar Então você tem que achá-la E como se faz isso? Voltando pelo mesmo caminho Que você veio Ou seja Recriando o mundo Daquela linha do tempo O mundo onde Lukaku é homem Onde Akihabara é um lugar Cheio de Moe Onde a Moeca não trocou De celular Você vai ter que desfazer Todas essas merdas Que os Dimeus fizeram Pra poder criar Aquela exata linha do tempo Em que você estava Quando veio Pra poder sair Cara Isso é muito inteligente Sério E faz muito sentido Starsgate É a melhor obra Sobre viagem no tempo Que eu já vi Não que eu tenha visto muito Mas porra Que negócio genial Verdade Então a Suzura Se revela como John Titor Era ela esse tempo todo E ela veio do futuro Onde a CERN Domina o mundo A Krizo faz parte dela E o Okabe lidera A resistência Que luta contra ela E ela ia voltar Pra 1975 Pra conseguir um IBM Computador necessário Pra craquear O site da CERN Mas resolveu parar Em 2010 Pra conhecer o pai dela Só que isso fez com que A máquina quebrasse E ela ficasse presa aqui Então eles tentam Consertar E acabam descobrindo Que pai dela é o Daru Vocês perceberam Quanto o plot twist Teve só nessa parte A Suzura é o John Titor O Daru é o pai da Suzura O IBM só tava lá No templo do Ruka Porque a Suzura Deixou lá pra eles Justificando o fato estranho De ter um computador Num templo Cara Se você reassistir Starsgate Você vê que tanta coisa Faz sentido Desde o início Tanta coisa colocada ali Sabe E tem altos easter eggs Tipo O Okabe fala Que o pai da Suzura Sumiu Aí a Mayuri repara Na falta do Daru Na sala e tal Tipo Muito detalhezinho Então eles criam Um laço muito bonito Com a Suzura nesse tempo Ela fica toda feliz Entra muito forte Pro círculo de amizade deles E todos eles se despedem Esperançosos De que ela vai trazer O computador pra eles E tal E quando eles vão ver O resultado de todo esse trabalho Descobrem que ela se suicidou O anime fez de novo Aquela catarse Que fez com a Mayuri Fez tudo tão bonitinho Levantou o astral De todo mundo E depois Puf Jogou no chão Ela falhou na missão dela E no final das contas Tudo não serviu pra nada Então o Okabe se desespera E vai voltar no tempo de novo E eu gosto de como a Mayuri Tenta impedir ele Se você fizer isso A gente vai esquecer Tudo que passamos aqui com ela Vai matar o resto de Suzura Que ainda existe Sabe Dentro de nós Nas nossas memórias E eu entendo completamente a Mayuri Eu me sentiria morrendo Sabe Se você perde as memórias Aquilo nunca existiu Então Aquela versão de você morre Lembra daquelas cenas Em que o Okabe Fala com a Curiço E eles bolam um plano juntos E o Okabe tem que voltar no tempo Pra poder executar Cara Eu no lugar da Curiço Me sentiria muito morrendo Pensa só No momento em que eu apertar essa tecla O mundo vai pra outra linha do tempo Logo Essa realidade nunca existiu Então eu vou morrer Sabe Você vai estar falando com outra Curiço Não sou eu Eu tô morrendo É bizarro E essa cena Aconteceu isso Caralho Sabe Mas é o que acontece E aí você vê que até essas ceninhas bobas Que parecem sem importância nenhuma Servem pra referência de quando ele volta no tempo Pra ter noção do quando Tudo tem importância aqui Até essas horas em que eles mostram Os dispositivos que eles criam Tem utilidade Porque eles usam depois Então o anime encaixa certinho Bom Daí o Okabe vai desfazendo De meio por de meio Sofrendo um pouco com o da Moeca Porque essa vadia só faz merda E é interessante ver que eles ainda se lembram Vagamente através de Deja Vu e sonhos O que aconteceu em outras linhas do tempo Sim, sim Novamente Eu não sei se foi o Starsgate que criou essa ideia Mas que genial, cara Sonhos e Deja Vu realmente são coisas bizarras Do nosso psicológico Tipo, é mó estranho, sabe Aí o anime já deu motivo pra isso Ah, são reflexos de memórias de outras linhas do tempo Porra, que criativo, cara E faz muito sentido, né Sonhos são como se fossem memórias mesmo E Deja Vu é uma sensação puta bizarra De que aquilo já aconteceu É, pois é Então faz muito sentido Muito consistente a ideia, cara Adorei Eu nem tinha parado pra pensar nessa questão Do Deja Vu, assim, né Se é essa Esse resquício, né Da viagem do tempo lá dele Cara, é realmente É muito inteligente mesmo É como eu falei pra vocês, cara Se vocês ainda não assistiram o anime Assistam Mas assistam De carreirinha Vejam Hoje, por exemplo Um ou dois episódios Que seja Amanhã de novo Um episódio Dois Que seja Mais V de carreirinha Não faço igual eu fiz Eu só fiz assim porque tem Os dias certos pra ver O que eu tenho que ver aqui Porque tem bastante coisa pra assistir Não tinha só Estens games Se fosse só estens games Talvez eu teria entendido melhor E percebido melhor Tudo que ele tá falando aqui Tá ligado? Mas agora ele falando Realmente faz muito sentido Essa parada do Deja Vu É muito estranho mesmo Ainda mais aqueles sonhos Que Parece que você Vê pessoas Que você nunca viu Na sua vida Mas ela Fica tão nítida No teu sonho Que parece que você conhece ela Comigo pelo menos Já aconteceu isso É estranho Parece que eu já vi Eu já interagi com aquela pessoa Mas eu nunca vi na minha vida real Tá ligado? Só no sonho É estranho Demais Pô Caraca Pô Isso é o maior bizarro Realmente mano Bom Então o OKB vai desfazendo os de-mails Até que finalmente consegue voltar A linha do tempo em que ele estava Quando chegou nesse fluxo Que mata a Mayuri Ótimo Agora é só craquear o site da Sarny Pra deletar os registros dela Sobre a gente E pronto A gente vai voltar A linha do tempo original Mas Pera Linha do tempo original Não foi nessa linha que A Cris Morre? Foi de F Eu me arrisco a dizer Que essa é a minha cena favorita Do anime inteiro Isso aconteceu no início A gente viu a morte dela A gente já sabia Mas foda-se sabe Na hora isso foi irrelevante A gente nem conhecia ela Mas voltar pra isso Agora que a gente já se apegou a ela Depois disso tudo É assustador Um fato completamente irrelevante Se tornou um problema absurdo Foi uma forma fantástica De dar peso a um fato que não tinha Muito surpreendente na verdade Realmente o anime brincando com a gente Tipo Ah lá na hora que você viu Você não ligou né Mas e agora? Agora vai ligar Realmente Realmente O que faz a sua cena ser foda É que a gente já sabia O que dá impacto É o caralho É mesmo Que predomina na sua cabeça Nessa hora Você sabia Mas esqueceu E o anime garante Que você não se lembre Como eu disse A gente está na palma Da mão de Distance Gate Não De fato Tipo Você toma aquele choque Inicial Pô Querendo ou não Por mais que seja uma animação Mas você vê uma pessoa ali Deitada numa poça de sangue Que você vai pensar O que? Caraca Mano Que merda é que aconteceu aqui Mas de fato Tipo Ok É mais uma personagem Eu como não conheci o anime ainda Tipo Passou Tá ligado Ah pra mim Ela não ia aparecer mais Assim Quando eu vi pela primeira vez Pra mim Ela não ia aparecer mais Aí do nada Ela aparece de novo Porque tem esse lance Do viagem no tempo e tal E cara Realmente Você vai ter esse impacto Você tem esse impacto Eu não sei se vocês Que já assistiram comigo Ou sozinhos Sei lá Ou assistiram de novo comigo Não sei se tiveram esse mesmo impacto Da primeira vez Mas foi no meu caso Assim também Na primeira vez que você vê Ela morta ali No primeiro episódio Se eu não me engano É o primeiro episódio Pô Tu tem aquele impacto De certa forma Mas passa Tá ligado Mano É realmente Genial Genial O anime brinca com a gente Como quiser Tá tudo dando certo A gente vai conseguir salvar a Mayuri Até que o anime te lembra disso Aí você quebra a cara Quando eu vi essa cena Eu fiquei tipo Não Não Sabe É assustador E além desse choque De lembrar que a Chris morre O impacto da cena é maior ainda Porque soma com o fato De todo o esforço Pra salvar a Mayuri Ter sido em vão Foram vários episódios nisso Muito sentimento Muito sacrifício E agora a gente tem que escolher Entre ela e a Chris Então eles transformam Uma coisa que acontece No primeiro episódio Super irrelevante Na coisa mais impactante No pior problema da série Na sua cara Toma Esse é o único caso Na minha vida Em que eu vejo Um plot twist Com uma informação Que eu já sabia Eu achei isso genial demais É impossível não reconhecerem Starsgate Como um anime incrível Depois disso E outra coisa Vocês percebem Como o anime flui? Tá tudo numa boa Eles descobrem a máquina do tempo Aí os de mails Começam a causar problemas sérios Aí eles fazem a máquina De pulo no tempo Tá tudo dando certo Aí a Seren vem E mata a Mayuri Daí eles se dão bem Com a susurra Ela encontra o pai dela Vai voltar no tempo Pra ajudar eles Mas o problema tá errado E ela se suicida Aí eles tão voltando Pra linha beta Pra salvar a Mayuri E descobrem que se fizerem isso A Chris morre Tá vendo isso? Emoção É assim que um anime Tem que funcionar Anime não né Qualquer obra de entretenimento Não é que nem Breaking Bad Que é tipo E então o Okabe fica desesperado Dá pra sentir a dor dele A Chris pensa pra cacete E não consegue achar Nenhuma solução também Tipo É claro que dá pra sair Desse fluxo Que mata a Chris Assim como a gente saiu Do que mata a Mayuri Imagina da Mayuri A gente sabe Como a gente entrou nele A gente sabe o que fazer Pra sair Agora nesse Como é que a gente vai saber O fator específico Que vai salvar ela É impossível Então antes que o Okabe Possa voltar de novo Por desespero A Chris impede ele Não vai adiantar nada Ele fazer aquilo O momento tá muito tenso A gente já tá sentindo Aquele aperto no peito De novo Então o Okabe decide Declarar seus sentimentos Pra ela E ela responde Positivamente Aí rola a cena Mais diva Coisa fofa Do anime inteiro Mano assim Cara Você até esquece Que além de É claro Que o forte do Stainsgate É a viagem no tempo É a premissa Central do anime É a viagem no tempo Ponto Isso daí é indiscutível É o ponto central Que tá fazendo todo mundo Se juntar Pra resolver Uma questão aqui e ali A morte da Mayuri Da Curitiba e tal Enfim ok Mas a gente esquece Que tem outros elementos Dentro do anime Tem até um pouco De batalha Corpo a corpo Luta Daquela menina do futuro Que é a filha Daquele gordão Que eu já tinha Seu nome Tá ligado Com aquela gasosa Lá A moeca Tem esses momentos Também legais De briga e tal Tem um momento Fofo Engraçado Tem um pouquinho Do romance Tá ligado Mas quando eu vi Isso daí Depois eu entendi Que o pessoal falou Que você vai ver Um dos melhores casais Se não o melhor casal Dos animes Aí depois o que eu vi Que era eles Como eu não conheci ainda Pra mim Eram só amigos Mas aí eu vi Essa parte Pô achei caraca Muito maneiro Isso cara Você vê que tipo Até nessa parte Eles foram Desenvolvendo ali O relacionamento Eles começam brigando Um com o outro Um não gostando Do outro Mas aí Essa parte É meio clichê Querendo ou não Porque você Cansa de muitas das vezes Ver isso em algumas obras De romance Você vê os personagens Que não se dão bem Mas aí eles começam A ver a coisa em comum Aí vão ficando amigos E daqui a pouco Casam Tá ligado Mas eu achei muito legal Isso daí Pelo menos não foi Aquela coisa enrolada Tá ligado Nessa parte De romance De certa forma Como eu falei Não é o forte Mas eu achei fofo Essa parte Pra caraca Na moral Fiquei surpreso Inclusive Ela ter correspondido Positivamente Sério Foi muito bem colocado Esse beijo O anime pede isso Eu acho que não teve Ninguém que não soltou Pelo menos um Abraça ela Cara Mentalmente Em algum momento Do anime Foi ótimo o enredo Dar isso pra gente A gente merecia Sabe Não foi que nem Os anime Que ficam insinuando E não dá em nada Eu amei isso Foi justo Foi merecido Sabe Como eu amo esses dois Cara Vocês não tem noção OTP forever Bom A Curiço insiste Em ele abandonar ela E salvar a Mayuri E ele acaba cedendo E cara A separação deles É muito triste Fala sério Como se só o fato De eles estarem Se separando Já não fosse ruim Só ele vai lembrar De tudo isso Porra cara Não Bom Depois disso A Curiço vai embora E eles voltam Pra linha do tempo Em que ela é assassinada E assim Termina o anime Só que não A Suzurra vem pra salvar O dia de novo Valeu sua linda Só que é outra Suzurra Nessa linha do tempo Ela volta por outro motivo No futuro Rola a terceira guerra mundial A porra fica séria De verdade 5,7 bilhões De pessoas Vão morrer Só que além de prevenir A guerra Ele pode salvar a Curiço E aí o Okabe solta A seguinte frase Seus lindos Casem Vocês devem ter percebido Que eu sou fraco Pra casagem Então eles voltam E o Okabe já se prepara Lá pra ajudar Quando algo acontecer Mas Ele acaba descobrindo Que quem matou ela Foi ele mesmo Nossa Parte aí Cara Eu achei isso Tão tenso Pesado Sabe Porra Depois de tudo isso De tudo que ele passou De tudo que ele sofreu Ele descobre que foi ele Que a matou Sério Olha como ele fica Dá pra sentir a dor Cara Eu sempre fico muito triste Nessa parte Ele definitivamente Não merecia tudo isso Sticegate não cansa De mexer com a gente Bom Depois disso A suzorra fala Pra ele tentar de novo Eles ainda podem voltar outra vez E eu gosto De como o trauma dele Com a Mayuri Vem à tona Sério O personagem é muito vivo Gente Olha como ele ficou Afetado por tudo isso Sticegate é sensacional Em cada fala Então a suzorra mostra pra ele O vídeo que ele mesmo No futuro mandou Sobre o plano Pra salvar a Cristo E como tudo nesse anime Eu achei muito bem bolado O próprio anime diz Que não tem como mudar Certo fato Dentro do campo de atração Porque isso afeta Muitos outros fatores Mas nesse caso Eles falsificaram A morte dela Pra burlar esse fator Meio que não deixou De acontecer de certa forma Que bem pensado E então ele vai lá Botar o plano em ação Vai desmaiar ela E usar aquele líquido vermelho Do sabre de luz Pra simular o sangue Mas Acontece que o líquido secou Puta merda cara Nem pra você verificar isso antes né Caralho E agora Fodeu Aí o anime usa Outra sacada Muito bem pensada Ele usa o próprio sangue Ele se fere Podia ter morrido Mas foi lá Sofrendo pra criar a cena Com o próprio sangue O sofrimento dele Foi visível É realista Foi um ótimo drama O anime não para de surpreender Na reta final Eu achei isso bem criativo Só que Eu tenho um problema Com essa parte De início eu me questionei Por que que a Kurisu morre Eu levar a facada Mas ele não Isso é um erro Então eu parei pra ver com calma E percebi que a facada dela É no peito Olha Esse é o último frame Antes dele acertar ela A faca tá na direção Do peito dela E ela tá caindo pra cima dele Realmente faz sentido Assimilar isso Então ok A facada dela foi no peito Ela morreu A dele foi na barriga Ele conseguiu sobreviver Beleza Plausível Só que porra O anime não deixou isso claro Não dá mesmo pra perceber Que acertou no peito dela Sem parar pra ver com calma E depois ele leva uma facada E fica vivo Tipo What the fuck Sabe Eu entendo o anime Não querer mostrar a faca Perfurando ela e tal Mas cara É muito fácil de fazer isso Sem mostrar de fato a ferida Era só colocar um ângulo certinho Da faca indo em direção Ao peito dela Pronto Já deu pra sacar Que foi no coração Mas não O anime não mostra nada Além disso Então não é um defeito Ela ter morrido e ele não Porque foram em lugares diferentes Pontos vitais Ok O mais importante foi explicado Mas o anime realmente Devia ter deixado isso mais claro Não deu pra sacar Eu fiquei me questionando bastante Até parar pra ver Esse é o único problema De Stansgate pra mim Bom Com essa cena ótima Bom eu particularmente Não parei pra pensar nisso Achei mesmo Que tinha sido acertada No mesmo lugar que ele Eu até pensei Tipo Ela não teve tanta resistência Mais resistência assim No meu pensamento Eu não cheguei a falar isso Mas Meu pensamento foi esse Tipo Ela não teve a resistência Que ele teve pra suportar E morreu Mas É de fato Faz mais sentido Ela ter levado ali Na altura do peito E ele na altura da barriga Como foi o caso De fato Faz mais sentido Ele ter sobrevido Ela não Mas eu não pensei Nisso na hora Sofrendo pra manter A consciência Ele vai embora E quando retorna Ao tempo dele Ele a encontra E vê que ela tá bem Então tudo deu certo E final feliz Só que não Cara Depois de tudo isso Ele voltou no tempo Lá pro início Onde nada aconteceu Só o Okabe se lembra De tudo Todo mundo esqueceu De tudo que aconteceu E cara Foda-se o Daru e a Mayuri Mas a Cris O Chip O ATP Supremo Não Depois de todo aquele romance Que eles passaram Eles voltaram ao estado Em que não se conheciam Isso me incomodou demais Sério É claro Eu não considero isso Um defeito do anime Nada a ver O Alexandre Racional Acha um ótimo final Mas o Alexandre Emocional Não Eu fiquei muito inquieto Com isso De verdade Graças a Deus Existe aquele episódio 25 Sabe Que conta uma historinha Bônus depois de tudo Aí mostra que ela ainda se lembra E eles ainda mantém Contato romântico Cara Se não existisse esse episódio Eu ia ficar muito mal Sério Mas no final Tudo terminou bem E gente Um detalhe aqui Eu acho que Estesgate É o anime mais reassistível Que tem Não porque ele ganha dos outros No quesito Querer assistir de novo E sim porque você precisa assistir de novo Pra entender mesmo O anime é cheio de detalhe É mais complexo do que parece Eu particularmente Acho bem impossível Você entender tudo Só vendo uma vez Assim e pronto Você precisa ver Pelo menos mais uma vez Ah não Alexandre Eu não concordo com isso não Eu só vi uma vez E entendi tudo Ah ó Das três uma Ou você é um gênio Ou você teve algo depois Tipo assistiu a análise Debateu muito sobre E acabou pegando tudo Ou você acha que entendeu E não entendeu Eu aposto fortemente Na terceira Na terceira também Cara eu mesmo Quando assisti a primeira vez Eu não entendi uma coisa Que é tipo base Da história sabe Que é a importância Daquele primeiro de meio O Okabe manda uma mensagem Que faz eles perceberem Que tem uma máquina do tempo E a Cerne registra isso no sistema Aí eles vêm atrás deles Matam a Mayura E levam o Okabe A Cerne domina tudo A Cerne fica com a Cerne O Okabe lidera uma resistência Contra ela Ambos morrem E a Suzurra vai voltar Pra 1975 Pra pegar o IBN E craquear os face da Cerne E impedir que ela siga eles Lá no início Mas acaba parando em 2010 O que faz com que A máquina dela se choque Contra o prédio Que ia ter a conferência Do pai da Cerne Fazendo com que o lugar Fique perigoso E eles mudem o local da palestra Assim as coisas acontecem Diferente E a Cris não morre Eu só entendi isso Da terceira vez que eu assisti É sério Eu sou muito lerdo E cara Isso é só a premissa O contorno da coisa Fora tudo que rola lá dentro E conecta tudo O negócio é tão gigante Que é impossível você achar Na internet Um mapa das rotas De Stasgate Sem que a imagem seja tipo Desse tamanho Cara Puta que parinho Bom galera Esse foi o Stasgate E é claro Que a nota final É mega puta que parível Com o Dr. Pepper E rupas Em todas as linhas do tempo Cara O que dizer Stasgate é um anime Com enredo colossal Desde o início Ele já mostra Como a premissa Tem potencial Como é interessante E como trabalha bem Com o que tem Os personagens São ótimos E mesmo parecendo Que alguns não tem importância Todos eles Acabam ganhando Sua atenção Enredo cativante demais Te prende muito forte A produção da White Fox Foi muito digna A trilha sonora Mesmo não sendo muito presente Cria um clima ótimo Para as cenas que precisam O anime não para De ficar melhor O enredo se expande E fica cada vez Mais denso O anime não para De surpreender E você não para De se emocionar O tempo inteiro Catato o tempo todo Plot twist o tempo todo O anime brinca com você É um anime muito vivo Que trabalha muito O ser humano Dentro de cada personagem Principalmente do Okabe Diálogos incríveis E ótimas cenas de comédia Mas acima de tudo Duas qualidades Que eu mais gosto De relevar Primeiro Stasgate é perturbador Ele mexe muito com você A cada situação A densidade do enredo Aumenta mais O anime inteiro É muito agoniante Inquietante Sabe Tá nervoso Ele te põe muito Na situação O que é muito justo Porque viagem no tempo É sempre explorado Como algo aventuresco E super irado E tal Mas não Viagem no tempo É algo assustador E bizarro E o anime mostra isso Eu nunca explorei O universo da viagem no tempo De uma forma tão realista E tão impactante Quanto em Stasgate São situações perturbadoras Sensacional E segundo O anime é muito Mas muito Bem escrito É inteligente Demais Cada vez que você assiste Você percebe coisas novas É impossível entender Stasgate todo De primeira O universo E as situações do anime São consideravelmente complexos Muito detalhados Com o enredo Perfeito Gente Deve ter sido Muito Difícil Escrever isso Eu não garanto Que em Stasgate É a melhor obra Que eu já assisti Porque alguns outros Ficam aí juntinho Mas com certeza Ele é o mais bem escrito O que deu mais trabalho Pra ser projetado Porque sabe Fazer uma aventura É uma coisa Agora criar um anime Complexo assim De viagem no tempo Dentro desse ovo Que é em Stasgate Ou seja Com poucos personagens Poucas histórias Poucos cenários Poucos recursos Sabe Aí é uma coisa Completamente diferente Muito difícil Então se eu tivesse que usar Apenas duas palavras Pra descrever Stasgate Elas seriam Agoniante E inteligente O único problema Do anime pra mim É aquilo que eu falei Que não ficou muito claro Aquela questão lá Realmente era uma coisa Que precisava ser mostrada melhor Mas tirando isso É um anime perfeito Passa de boa Sério Stasgate é uma experiência Completamente diferente De qualquer anime Que você possa assistir E é uma experiência Incrível Por qual todo mundo Deveria passar Eu não tenho palavras Pra descrever O quanto eu gosto De Stasgate Bom então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você Sou eu Sim eu tô atento Claro que eles vão dar like No vídeo Óbvio É eles vão pedir outro E eu vou acabar fazendo Como sempre Irra Não não Eles compartilham Compartilham sim Ajuda pra caralho Entendido Valeu celulazinho de Felipe Stasgate Maneiro Bom tá aí gente Mais um vídeo aí Nosso querido Alexandre Só que no caso No canal Imorrível Não sabia desse canal Então já vou dar Moral pra ele aqui E deixar o meu like Também Cara Stasgate A minha nota Pra esse anime Eu falei em live Não adianta Eu falar outra coisa Eu dei nota 9 Pra 9,5 Tá Tá entre 9 Pra 9,5 Por que? É como ele falou Eu não entendi Muita coisa Por causa da minha memória Que é um Né Não é tão boa Né Eu fiquei tipo De semana em semana Vendo Stasgate Eu não fiz aquilo Que eu falei Pra vocês fazerem Mas não porque eu não quis Mas porque a programação Das lives Eu tô até pensando Em reassistir agora Em off Pra poder entender melhor Algumas coisas Que eu não entendi Vendo em live Tá ligado? Porque querendo ou não Tem que prestar atenção No anime Às vezes prestar atenção No chat e tal Enfim Eu gosto de dar atenção Pra galera Então acaba passando Alguma coisa Então eu não entendi muito Por isso acabei dando 9 Não porque o anime Ele não é perfeito Eu não vou dizer aqui Que o anime também é perfeito Porque tem duas coisinhas Que ele me fez pensar Que seria a questão Da muda de roupa Que eu também acho muito Estranho Já que é um anime Pé no chão E lidar com a realidade Deveria ter essa muda de roupa Embora não é uma coisa Que, mano Passa de boa Tá ligado? E a questão do ângulo Lá Da questão lá Da facada Que a menina levou E ele levou Mas também é outra coisa Que ó Tá ligado? Não é uma parada Que me faria tirar Muitos pontos do anime Pelo amor de Deus Por causa desses dois Negocinho pequeno E bobo Eu vou Não, não é isso Mas é justamente Porque eu não compreendi Um todo ainda De Stain Gates Eu teria que ver de novo Umas duas, três vezes Também igual ele fez E olha que ele só entendeu Na terceira vez E ele trabalha fazendo review E já deve ter uma experiência E mesmo assim Ele entendeu Na terceira vez Muita coisa que ele entendeu Das duas primeiras Então Talvez seja o meu caso também Por isso De início Eu dei nove Nove para nove e meio Não é um anime ruim Como eu falei Muito pelo contrário É maravilhoso É muito bom E te pega De surpresa Em muitas cenas Principalmente Naquelas de morte De personagens Que você não esperava Que acontecessem Mano É muito bom Esse anime Tá ligado Vou deixar o link Do Imorrível No caso do Alexandre Na descrição Do vídeo Meu chará No caso Tá aí na descrição Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do meu react E também minhas opiniões Deixe nos comentários O que você acha Ou achou Se você não viu ainda E vai assistir Tá Deixe nos comentários Para eu saber também Então por favor Ficando por aqui Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família